Então, pessoal, continuando sobre a análise espacial de superfícies, o enfoque por indicação, nós continuamos o livro de análise espacial de dados geográficos, essa é a parte 2, né, dessa apresentação do capítulo 4, e aí nesse momento eu vou continuar falando sobre a crigagem por indicação, processos por indicação, e eu queria ressaltar um pouco do que a gente já começou a conversar. A crigagem por indicação, então, ela busca predizer valores de uma superfície, ela vem servir como uma ferramenta para poder produzir modelos de incertezas locais, então, eu quero saber valores de um local, de uma superfície em que eu não conheço, em que eu não fiz amostras. E aí, no meu enfoque por indicação, que nós começamos a conversar, eu vou ter esses valores de corte K, né, esses valores de corte K, eles são o quê? Né, esses valores, a ideia é que eles sejam representativos de toda a nossa gama de valores apresentados, então, você vai pegar o seu atributo e você precisa de construir esses K, cortar, né, os seus valores de atributo, de forma com que você consiga representar todos eles. O ideal seria que você colocasse em intervalos iguais, mas nem sempre isso é a melhor opção, vai de você olhar para a sua amostra mesmo e dizer, olha, vale a pena eu colocar, dividir em intervalos iguais, eu tenho dados que são, digamos, que utilize, eu tenho dados que são muito fora do padrão, então, você vai criar esses cortes considerando isso. Você vai ter esses valores de K, né, buscando destacar pontos importantes da sua distribuição, e esse número, essa quantidade de cortes, ela não deve ser muito grande. A ideia é aquilo que eu comecei a falar, é que não seja menor do que 5, então, você tenha mais do que 5 cortes e menos que 15. Então, nesse exemplo aqui embaixo, nós temos dois cortes só, né, um exemplo simples, mas para mostrar mesmo, e a ideia é que seja mais do que 5 e menos que 15. E aí, se você não faz isso, você acaba por resumir aspectos relevantes da sua distribuição. Então, é importante fazer essas cortes de uma forma razoável. E o autor, ele volta nos variogramas, que nós já conversamos sobre também em vídeos anteriores, e ele não, nesse momento, ele não apresenta os variogramas assim, né, porque nos capítulos anteriores, ele explica como faz, explica o que que significa, né, os aspectos do variograma, alcance, patamar, efeito pepita. Ele justamente cita que os variogramas, eles podem ser construídos em um enfoque por indicação da mesma forma que eles são construídos anteriormente. Então, eu deixo aqui essa ponderação, eles podem ser construídos da mesma forma, pegar a fórmula, aplicar e construir. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que eu explico como que constrói esse variograma e como que usa essa fórmula de variogramas. E tem um fator importante, que é a correção de desvios em relação de ordem. Vai naquela questão de, se você tem pontos que saem do seu padrão, você vai aplicar uma correção de desvios. O próprio software, o próprio computador, ele vai fazer isso pra você. O autor, ele descreve como que esses processos são feitos, mas o próprio computador vai fazer. Não é algo que nós precisamos de escolher em si, esses desvios, como que você vai fazer essa correção de desvios. Essa escolha é, geralmente, não muito utilizada. Agora, se em algum momento precisar, o autor, ele vai fazer uma descrição, vai mostrar cálculo por cálculo pra poder fazer esse desvio de ordem. Eu optei por não trazer nesse momento, porque eu não acredito que seja interessante. Mas precisando, nós sabemos onde encontrar. E aí tem um resumo de como que faz essa crigagem por indicação. Esse resumo, ele tá dividido em duas partes, vou mostrar aqui só pra vocês já ficarem na cabeça. Eu começo com um campo de observação. Meu campo de observação, ele pode ser tanto uma planilha, como eu posso ter plotado esses dados, essa planilha, por exemplo, no ArqGIS. Então, eu tô lá com o meu espaço amostral, com o meu campo de observação. Eu vou ter uma transferência por indicação, que eu vou fazer, eu vou selecionar os meus casos, vou começar a dividir esses meus pontos dentro dos meus, dos meus, dos valores que eu escolhi por indicação. Eu tenho os meus valores de corte, né? Os meus casos, então, até tal valor é igual a uma coisa, até tal valor é igual a outra. E eu vou ter aí as minhas observações. Então, eu também começo a dividir, olha, por exemplo, eu tenho espaço amostral aqui, espaço amostral. E eu vou gerar os variogramas. Apliquei na fórmula, gerei variogramas, eu vou fazer com que os meus semivariogramas, eles fiquem, na verdade são semivariogramas, eles fiquem de forma, assim, mais retinha, mais acentuada. Então, eu aplico um fator de correção. Eu começo com minha cligagem por indicação, ela pode ser simples ou ordinária. E aí, eu vou fazer esse processo para cada ponto da grade. Fazendo esse processo para cada ponto da grade, eu vou poder ver a nossa função de distribuição acumulada, condicionada, em um gráfico. A partir disso, você já tem, então, as suas estimativas. Estimativas, então, qual que é o valor do seu atributo para aquele ponto? Pode ser obtido por média, mediana, quantis e as medidas de incerteza. Então, o intervalo de confiança, desvio padrão, quantis também, as medidas de incerteza. E, dentro dessas incertezas locais, esses intervalos de probabilidade é um aspecto simples. Trouxe aqui mais para destacar mesmo. Se você tiver um intervalo de probabilidade desse tipo aqui, é a mesma forma que eu trouxe no vídeo anterior. e eu digo que esse intervalo de probabilidade é igual a 0,7, quero dizer que eu tenho 70% de chance do meu ponto de estudo estar dentro daquele intervalo de probabilidade. Por que é importante falar sobre intervalos de probabilidade? Porque esses intervalos de probabilidade, eles podem ser usados para limites regulatórios. Esses limites regulatórios, quando eu falo assim de limites regulatórios, diz realmente sobre a legislação. Então, pode ser, existem legislações que são escritas em cima de intervalos de probabilidade. Então, você vai desenvolver o projeto, você pode, por exemplo, fazer uma perfuração. Eu não conheço nenhum limite regulatório que é assim, para eu poder dar um exemplo concreto. Mas, por exemplo, você pode fazer essa perfuração se você tiver uma probabilidade de 70% de estar correto. E aí, né, quando eu, obviamente, se eu digo que eu tenho 70% de chance de ter aquele processo ali, eu tenho 30% de chance de estar fora do meu intervalo. E aí, eu trouxe esse exemplo que o autor dá. Ele pega uma distribuição espacial de amostras em um território. Parte disso, ele constrói o seu mapa temático de otimetria. E um mapa de incertezas. As incertezas aqui, eu acho que elas são muito expressivas nas minhas regiões de mudança, de mudanças claras, né, entre os meus atributos. E essa daqui é uma medida de incerteza mais simples. Vai ter medidas de incerteza mais robustas. Que um computador, às vezes, precisa de mais tempo de processamento ou até que ele seja um pouco melhor, assim, para poder conseguir processar. E aí, tem distância interquartil e a variância condicional. Então, para aplicar essas incertezas diferentes, depende também do processamento do computador e do que você precisa de ver. até que ponto você está fazendo a sua análise e precisa de uma incerteza maior ou menor, né? Então, você vai ver que ela vai ficando cada vez mais suave. As incertezas mais suaves, elas representam o nosso mapa, nosso espaço mostral de uma forma mais natural. E aí, eu trouxe aqui para destacar. Eu não tinha trago no outro, peço desculpas. Então, continuamos, né? Análise facial de dados geográficos, capítulo 4. E ainda tem mais uma parte desse capítulo, a parte 3. Logo mais eu trago para vocês. Até daqui a pouquinho, pessoal. E aí, eu vou... E aí, eu vou...